O que são as configurações da agenda? Bom, as configurações você acessa nesta engrenagenzinha aqui no canto superior direito e lá eu consigo definir os dias que eu trabalho, então eu consigo ocultar alguns dias da agenda para fazer mais sentido para a minha realidade. Eu consigo determinar o que eu quero enxergar na minha agenda de faixa e de horários, então eu quero ver aqui a minha agenda das 4 da manhã até as 15 horas da tarde. Um exemplo só para ficar bem evidente. Então agora eu vejo das 4 às 15. Ah não, eu quero ver do meio-dia, vamos colocar aqui, quero ver do meio-dia às 17. Então opa, agora eu vejo meio-dia até às 17. Perceba que dependendo da amplitude de horários, início e fim que eu determino para visualizar na minha agenda, aqui o intervalo ele pode variar. Então está vendo que agora está aqui de 15 em 15, né? Se eu vier aqui mudar, por exemplo, vou mudar para as 6 até as 9, agora está de hora em hora, né? Então isso também é um elemento importante. Ah, deixa eu mudar aqui para as 10 horas para ter bastante horário. Vamos supor, ah, eu não trabalho das 6 às 10. Eu trabalho das 9 até as 16 horas, não tem problema. Eu coloco aqui que para cada um dos dias eu trabalho nesse horário e olha o que acontece. Os horários que eu tenho disponibilidade para marcar, eles aparecem livres na agenda e os outros bloqueados aparecem rachurados, está vendo? Meio cinza, ó. Então eu não consigo marcar naqueles horários que não estão disponíveis de acordo com a configuração. Isso me possibilita atender em horários diferentes a cada dia. Então, ah, um dia eu trabalho só da manhã, no outro eu trabalho só de tarde. Não tem problema, se for na terça, por exemplo, eu trabalho das 13 às 18, beleza. Então agora aqui eu trabalho na terça das 13 às 18. Então para isso eu vou ver que na minha agenda agora eu tenho disponível a faixa das 13 às 18. Perceba, aqui ó, esses horários estão liberados, os demais que estão cinzas, está vendo? Eles estão bloqueados porque eu configurei assim, tá? Então dessa maneira a gente consegue organizar exatamente a rotina de trabalho que eu quero, a faixa de horário que eu quero visualizar na minha agenda, os slots de agenda que eu quero disponíveis para poderem ser, serem utilizados para marcar, então, agendamentos, né? Então tudo isso é muito relevante porque a gente consegue, então, ter uma melhor organização da agenda. Então dessa forma eu tenho os horários disponíveis para marcar e os horários que eu tenho ali de visualização. Outra coisa importante aqui nas configurações da agenda são os tipos de agendamento. Eu consigo criar aqui todos os serviços, inclusive configurando uma cor e um valor já pré-determinado. Por que isso é importante? Vamos voltar lá na agenda. Você viu ali que eu tenho um atendimento chamado atendimento em casa, verde, 300 reais. Agora, se eu for criar aqui um agendamento, vou escolher um paciente aluno qualquer, vou colocar atendimento em casa, que é verdinho, né? Das 8 às 9, vou salvar. Olha lá o que aconteceu. Então agora a gente tem das 8 às 9, atendimento em casa, ele assume a cor ali do procedimento. E se eu por acaso for registrar aqui um pagamento, ele já vem com o valor pré-determinado que eu havia configurado aqui, tá? Então isso acelera muito o seu dia, você não perde tanto tempo em burocracia. Além disso, você tem aqui os seus locais de trabalho, que você pode colocar para a sua organização. E você também tem essas mensagens de lembrete semiautomáticas, que a gente vai observar melhor como funciona em outro vídeo. O celular funciona da mesma maneira. Então a gente vai lá na agenda, eu tenho o ícone de engrenagem, eu tenho todas as configurações aqui, que a gente observou ao longo deste vídeo. Então da mesma maneira eu configuro, conforme eu for configurando, vai salvando, eu volto para a agenda e vai estar do jeito que eu determinei. E aí E aí E aí